Agora, né, nessa semana nós estamos inovando o TVC agora, temos a companhia da Casa Sua aqui dentro, junto com a gente, pra agregar ainda mais a nossa família, Mari Verdano. Israel Spingla, me responde uma coisa, você tem problemas com repetições de looks? Não, Mari Verdano, até porque eu sou um... Você tem vários, né? Ah, você tem vários looks. Imagina, eu não ligo pra isso. Olha, eu não sei a mulherada de casa, mas eu tenho vários problemas, só que eu trouxe o help pra vocês de hoje, que é como usar uma peça e vários looks. Bora conferir. Oi, 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 família TVC, agora sejam todos bem-vindos ao meu quadro Mari Help. Hoje trago pra vocês muitas ideias, moda e muitos looks pra mulherada que, assim como eu, abre a porta do guarda-roupa e fala, eu não tenho roupa. Então, bora comigo? E o help de hoje é como montar diversos looks com uma peça coringa. Olha só. Mulher nunca gosta de repetir look, né? Eu sei muito bem disso. Uma saídinha e a gata já quer um look novo. E olha só. E vamos, então, para o primeiro look de hoje. É esse canelado super maravilhoso, não é mesmo, Mari? É verdade, Mari. Estamos de xará aqui, né? Pois é. Esse caneladinho é uma proposta super versátil, que a gente pode usar tanto de dia quanto à noite, tanto de tênis como de salto, como a Mari tá, e de diversas formas. E com o mesmo vestido, só com uma t-shirt por cima, a gente já tem um look mais atualizado, não é mesmo, Mari? É verdade, gente. O mesmo vestido caneladinho a gente consegue usar de várias formas. Um vestido, diversas maneiras de usar. A gente só acrescentou uma t-shirt agora, com um tênis, fica super descolado. Fica maravilhoso. E a terceira proposta é um pouco mais romântica. Olha só como colocando só uma jaqueta por cima, já dá outro visual. Mari, vem aqui falar para a gente como que tá essa proposta. Gente, essa proposta, igual a Mari falou, é uma proposta um pouquinho mais romântica, né? Que a gente pode usar... As duas peças são muito diversas, então a gente pode usar com uma calça jeans, uma saia jeans, com várias propostas, e aí a gente juntou os dois e ficou super romântico. Olhem essa cor, gente. Essa cor, assim, ó, sensacional. Mari, tô pronta já para o barzinho de hoje à noite. Nossa, happy hour, gente. Esse look é perfeito, né? É um tricôzinho fucsia, tá em alta, né? É uma cor que é muito tendência. E o jeans que nunca sai de moda, ainda mais... Nunca cai. Essa lavagem com os detalhes em destroyed fica lindo. Pronta para o happy hour. Ai, eu tô assim, ó, me amou. O xadrez e suas diversas modalidades, né? A segunda proposta é com essa calça jeans. E assim, como que faz para levar todos os looks, Mari? São peças que vestem muito bem, né? E, gente, o xadrez é uma peça que nunca sai de moda. É uma peça super versal, a gente pode usar ela o ano inteiro. Ainda mais esse tecidinho, a postar em peças levinhas, assim, que dá para a gente usar à noite, de manhã, que geralmente é bem fresquinho. Então faz toda a diferença a gente ter no nosso guarda-roupa uma peça mais levinha, assim. E o jeans também, que tá lindo também. Gente, é super confortável. Podem acreditar. E olha só esse look aqui, gente. Uma reunião, um jantar com o mozão, por que não, né? Um almoço com as amigas. Parece sério, né? Mas, Mari, tem nada sério aqui, né? Gente, um blazer pode transformar totalmente a peça, totalmente o look, né? E esse blazer deixou, tipo, uma proposta mais elegante, mais sofisticada. Só que, assim, do mesmo jeito que ela tá de salto, ela pode colocar um tênis e usar despojado, né? Do elegante ao despojado. Fica lindo. Gente, maravilhoso. Quem tem um preconceito aqui, ó, com o florido, já perdeu agora. Perdeu o preconceito agora, porque olha isso aqui. Você joga o pretinho por cima, fica... Lindo. E aí, gostaram? Bom, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu já até contei pra vocês, gente. Eu nasci nada mais, nada menos do que no dia do consumidor. Pois é, 15 de março. E pra mim fazer essa matéria pra vocês, eu já quero levar todos os looks. Mari, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Mari. A loja está sempre de portas abertas pra você. Seja muito bem-vinda sempre. Foi muito bom a tarde aqui com vocês. Olha só, gente. Lembrando que todos esses looks você encontra aqui na Ami Mais Malve de Três Lagoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho